E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como rastrear o seu celular Android simplesmente com o seu e-mail? Se você tem um Gmail, se você tem um Google, e-mail Google, você consegue rastrear facilmente o seu celular, o tablet, smartwatch, até iPhone dá pra rastrear, é bem interessante. Eu vou deixar o link da página oficial aí embaixo. Quando você quiser rastrear o seu celular, você vai entrar nessa página pelo PC ou por outro celular, e aí você entra com a sua conta Google, e pra que esse dispositivo seja rastreado, você precisa ter aí o app de rastreio, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês baixarem. Normalmente, esses dispositivos já vêm com esse app instalado, mas é bom verificar o bike que não tá instalado, então você baixa e instala o seu celular. Há um exemplo aqui, ó, tô rastreando o meu Galaxy S22 Ultra, o meu iPhone, meu smartwatch aqui, e o Galaxy Note 10 também. Então, por exemplo, eu quero rastrear agora, saber onde tá meu S22 Ultra. Clico aqui, ele já mostra na hora a localização exata do meu dispositivo. Aí eu tenho algumas opções também, e já vou mostrar pra vocês. Como é que faz pra, então, usar esse serviço? Você vai clicar no link que tá aí na descrição, e você vai entrar aqui com a sua conta Google. Ele vai pedir um e-mail ou telefone, não serve, tem um telefone, né? Aí você coloca, e depois da sequência ele pede a senha. Pode ser que ele peça a confirmação de duas etapas, que ele manda um SMS, ou ele manda aquela notificação no seu celular, ou alguma coisa assim, tá? Então, você precisa verificar, e aí pronto, já tá dentro da sua conta. Estando dentro da conta, ele já dá a opção aqui pra você rastrear o dispositivo que você quiser. Como mostrei antes, eu tenho aqui vários, vou pegar o outro agora, o smartwatch, por exemplo. E ele me dá algumas opções interessantes, né? Eu posso reproduzir um som pra encontrar esse dispositivo, posso proteger ele, tá? Bloqueia o dispositivo e sai da sua conta, então você meio que reseta o smartwatch ou o smartphone. E aqui a opção de limpar, na verdade pra resetar é essa opção de baixo, né? Limpar, aqui ele só vai tirar a sua conta e vai bloquear o dispositivo. Ele não tá achando porque esse smartwatch tá desligado. Deixa eu pegar o smartphone aqui que tá ligado, e aí ele consegue encontrar, tá? Olha que legal, então realmente é um negócio prático e bem seguro, justamente pra você não ter dor de cabeça. Ah, sei lá, perdeu o aparelho, alguém roubou, então você consegue dessa forma recuperar, ou pelo menos resetar, pra que seus dados não sejam roubados. Eu acho que hoje em dia o mais valioso não é nem o smartphone, normalmente, né? Porque as pessoas têm o banco ali no aplicativo, e aí o cara pode facilmente roubar aí muita grana, né? Que supera às vezes o valor do smartphone. Então, só de ter a opção aqui de mandar resetar o aparelho remotamente já é muito interessante. Beleza? Então aí embaixo tem o link pra você acessar esse site aqui, pra rastrear, e também tem o link pra você baixar o app de rastreio que tem que estar instalado aí no smartphone, beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo.